E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem está falando com vocês é o Panda Galera, eu vou trazer uma notícia Que finalmente saiu uma atualização No Street Race, mano Tô aqui com esse carrinho Eu precisei vender O meu Skyline E o meu primeiro carro pra me Deixar ele assim, ainda quase que não Deu dinheiro pra mim Na verdade eu não terminei, ó, falta o vidro Que eu não pintei Que acabou o dinheiro Mas deu pra deixar ele bem da hora, eu gostei assim mesmo Sempre da ouvida, eu gostei desse estilo Aqui, esse aqui eu acho que é um Supra Tá, se eu me lembrei É um Supra esse aqui Ó, o somzinho dele, ó Ó Isso, véi, bem suavezinho Carre rápido, véi Eu não testei o top speed dele Então eu não sei qual é a velocidade máxima Eles Na atualização, eles adicionaram Deixa eu só parar aqui Para carro, para, para, para Para, 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 para Ó, 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 ó O quase Deu uma encostadinha, né Cada encostadinha de leve Só pra dar aquela parada Bem, eu vou mostrar aqui Adicionaram isso aqui, ó Que ele muda pra milhas por hora De quilômetros Pra milhas Adicionaram novas corridas Deixa eu ver Adicionaram novas pistas de corrida E uma nova Uma nova Uma nova Uma nova estilo de corrida Que é o drag Agora esse adicionaram também É manual transmissão Vou mostrar aqui pra vocês E deixa eu mudar também De milhas pra De quilômetros pra milhas Vocês podem ver ali embaixo, ó Tá aqui milhas E ó Ó Ó, cê tá vendo que eu tô acelerando aí Não muda, ó Cortando o giro Até a direita Corta o giro Ó Ali embaixo do mapa, ó Eu aperto, ó Aí ele muda, ó Viu? É uma coisa que é adicionaram também É uma atualização pequena Mas demorou, né Pra ter atualização do jogo Mas felizmente teve Deixa eu tentar aqui Entrar numa sala Online Vamos ver se tem Espero que tenha uma Que tenha ali Eu gostei, mano Ficou assim Preto Eu botei ele Ó Tem uma sala online Game name Tem uma É Esse aqui é um preto Com Uma Pérola branca Uma pérola mais forte Assim que cê olha Sem cê ver branco Mas A cor dele é preto Ele ficou meio prateado aí, né Ficou da hora, véi Ó Ficou bem da hora A pintura, véi E a roda também Eu fiz combinando, ó Cê vê aqui de lado, ó Ficou muito show, mano A pintura dele Eu não mudei o farol O farol tá Normal É branco mesmo 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 Dona de direita Mano E o som dele É bem Bem suave, mano Nossa Gostei demais, galera Então é isso aí Foi o que teve na atualização Eu joguei um pouquinho aqui Com o pessoal aqui Os gringos Eles falaram que a atualização Foi Até que boa, né Mas Demorou um pouquinho pra vir Então é isso aí, galera Se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima E até a próxima E até a próxima